Estamos de volta com mais um sensacional rolê de, na verdade antes de Legend of Mana, inclusive o nome do jogo. Eu vou voltar aqui que eu acho que eu consegui uma parada no último episódio que vai me ajudar a fazer uma arma muito boa. Aqui, Ice Platinum. Consegui Ice Glove. E também eu vou ver se eu consigo temperar ela. Vou temperar ela com Sun Crystal. Não sei porque, mas é isso aí. Não sei se vai dar bom, se vai dar ruim, se vai fazer nada de diferente. Mas era isso mesmo que eu ia fazer só. Tá, eu ficava com 30 de porrada. Agora eu vou ficar com 37. Boa. Então, minha próxima missão é aqui no Poupota Harbor. E... Ah, né? Se eu apertar... Ah, sim. Aperta o triângulo, dá pra ver todos os mapas. Olha só, tô com bastante coisa já. Ainda tem mais dois ali pra usar. Mas ainda falta bastante coisa. Então é isso. Eu vou entrar aqui no Poupota Harbor. Vou entrar aqui na esquerda. Acho que tem que subir. Não, acho que ia continuar indo por aqui. Agora eu falo com... Acho que é esse carinha aqui. Eu ouvi que as pessoas não estão se sentindo seguras num hotel mais. Por quê? Por causa de um ladrão? Não, não. Um fantasma aqui. Assustador. Eita, apareceu uma sereia do nada. Não tem nenhum fantasma. Flash me. Fantasma? Ah, alguma coisa... Alguém só tá... É... Assustando os outros. Querendo fazer uma pegadinha pro YouTube. Falar com ela. Eu sou o Flemish. Uma sereia. Como você pode ver. Estou feliz em conhecê-lo. Tá? O fantasma é uma mentira. É que não consegue acreditar que tá todo mundo acreditando isso. Agora eu vou continuar aqui seguindo. E... Ah, fala com ele. Eu sou o Toma. O soldado do império. Eu estou investigando o... 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 Barco Imperial que... Afundou uns 10 dias atrás. É só isso mesmo? Isso é um merda. Agora eu vou aqui, né? E entro no hotel. Aí no hotel... Vou falar com você. Ah, dá pra salvar aqui? Vou salvar então. Então... Você... Acabou de ver algo? Ah! Eu não posso... Não aguento mais isso. Você sabe de alguém que não está... Não tem medo de fantasma? Eu posso ajudar. Por favor, eu vou recompensar você. E aqui começa a missão Grounded Dreams. Os sonhos afogados. Obrigado. Então... Vou... Vou o quê? Vou lá pra baixo, né? Então... Tem uma escada aqui, ao lado. Ah, merda! Eu dei quando os lugares não condiz. Tipo, acabei de descer pra direita. Aí agora tem que andar pra esquerda. Pô, pelo amor de Deus. A fala com o inspetor. O inspetor bode no... No... O serviço. Fala com ele direito. Tem alguma notícia? Perguntar sobre fantasma? O quê? Fantasma? Ah! Não existe isso. Agora... Mais alguma coisa. Pergunta sobre ele. Eu tô aqui de férias. Não pra trabalho. Férias! Agora eu continuo seguindo esse carinha aqui. Se eu não me engano, vai dar num restaurante. Tá... Aí você fala pro pessoal e tal... Ah, esse maluco. Ele é muito pentelho. É... Não dá pra ir pra cá. Agora eu vou voltar lá pra pra praia. Onde eu vou trocar ideia com aquele soldado, né? Que tá investigando o navio que afundou. É... Cheguei aqui agora. Vamos lá. Cadê ele? Exatamente. No ponto mais distante. Eu sou Tom. Na cidade imperial. Estou investigando. O que é isso? Perguntar sobre o fantasma. Eu me pergunto sobre o fantasma eu mesmo. É... Sobre o barco. O... O... O barco estava indo em direção a esse porto pelo comando secreto do imperador. O vento estava bem tranquilo naquele dia. Então é realmente um mistério. Vou perguntar agora se ela é pra sereia. Então eu vou voltar agora pro hotel. Eu vou voltar agora pro hotel. Ué... Não fique fresco comigo. Eu não sou como esses cara comuns por aí não. Se você ver algum fantasma. Vai embora. Eu não gosto de gente que fica implorando. Show. Show. Que otário. Um... O que é o senhor? No senhor? O senhor, o senhor fixe. O senhor fixe. A revanche está performando hoje? Sim, ela está, ela está avançando mais taxis que nunca. Ok, ok, eu vou alugar o quarto inteiro, aqui, 50 mil lucros. Muito obrigado. Mas você sabe que revanche odeia esse peixe do inferno. O que eu posso fazer? Nós perdemos todos os nossos clientes desde que o fantasma apareceu. Eu estou tentando tirar um pouco de dinheiro daquele peixe escroto. Eu acho que você está certo. É, eu tenho que tirar dinheiro de peixe escroto mesmo, mas prostituir os outros assim de bobeira é sacanagem. Uá, eu aluguei esse lugar inteiro, o lugar é todo meu. Só consigo falar com ela? Não consigo falar com ela. Tá, agora eu vou ver se eu tenho alguma novidade para contar para o inspetor, falar com ele, sei lá. O inspetor avô é de um trabalho, no serviço. Alguma, sabe, eu pergunto a sobre o basquete fish, é um cara muito arrogante. Pergunto a sobre o barco, ouvi que ele afundou. Se o, se o tempo estava, o clima estava tranquilo, talvez foi um problema no motor. Conta a sobre o fantasma. Tá, agora eu vou indo em direção aqui ao hotel, o restaurante de novo. Na verdade, eu preciso continuar falando com ele. Até ele fugir. Ah, perguntar sobre ele. Você suspeita de mim? Você tá certo, eu vim aqui por causa de uma missão. O caçador de joias deixou uma nota aqui e ele disse que ia pegar o olho azul. Então, se você sabe de alguém com o olho azul, fala para mim imediatamente. Você achou alguém com o olho azul? Ah, o... Ah, pera, vou falar cada pessoa. O que? O soldado imperial? Eu vou dar uma olhada. Ah, então é isso. Agora eu vou... Acho que agora que tem que ir para o restaurante. Ah, sabia. Catecinho. Oi, seu Toma, soldado imperial. Você tem alguma informação sabendo do barco afundado? Subestime o barco no seu próprio risco. Certo, certo. Isso deve estar certo. Espera um segundo. Eu não sei se é verdade, mas tem um cara chamado Basket Fish. Ele disse que ele vê tudo o que acontece debaixo do mar. Basket? Ele tá no hotel enchendo o sapo daquela dançarina. Obrigado, eu vou dar uma olhada. Então é isso. Tá todo mundo odiando o Basket Fish com razão, né? No macho tem um peixe. O cara é um peixe, pelo amor de Deus. Em cima de uma cestinha. E ele é rico. Então... Super aceitável odiar rico, né? Vou falar com ele. Ah... Ué... Ah, não. Tem que ir pra entrada aqui do hotel. Basket Fish? Ah, que nome estúpido. Você, você, pare. Aqui está o meu cartão. Inspetor Boyd. Eu descobri uma pista sobre o barco imperial e o fantasma do hotel. O barco imperial e o fantasma. O que você acha? Você se importa em me ajudar um pouco? Bem, obrigado. Qual é o seu nome? Meu nome é Toma. Certo, senhor Toma. Vamos indo. Já não aguento mais esse fantasma aparecendo. Agora todo mundo aqui... Eu tô ocupado agora. Ah, agora a cutscene. Eu sou Toma, do exército imperial. Você sabe algo sobre o navio afundado? Eu não sei de nada. Me deixa em paz. Diga, eu ouvi que você é muito rico. Isso é muito incrível. Hum... Uuuhahaha. É... E você possui uma joia incrível. Posso vê-la? Hum... Não sei. É chamada de ouro azul. E isso mostra tudo o que acontece debaixo do oceano. Deixa eu ver, por favor. Isso pode me contar o que aconteceu com o barco. Não. Eu quero ver o olho azul também. Tudo bem. Uau. O que que houve? Nós fomos ordenados a obter a arma de fogo suprema pelo nosso Lorde. O porta pode ter importantes pistas sobre isso. Nosso Lorde nos deu permissão de usar a força se necessário. Nós devemos conseguir. Homens. Sim, senhor. Voltem aos seus postos. Capitão, torna. O que está acontecendo? Alguma coisa do mar está vindo em direção a gente. Alguma coisa do mar? É... Não ouça a voz dela. Homens. Ah, deve ser uma sereia, né? Eita. Eita. Ok. Estão dormindo? Estão mortos? Estão vomitando? Não compreendi. Entendi. Então uma coisa do mar, uma sereia, sei lá. Ah, que pena. Essa é a verdade da nossa morte. Nos deu o olho azul. O olho azul? Tudo bem. Eu dou a você. Apenas não me amaldiçoe. Isso foi assustador. Eu não sabia que fantasmas corrimam. Espetor Boyd, ao serviço, eu tenho uma pergunta fazendo a você que é de grande importância. Minha importância se foi. Ah, você está falando do olho azul? Você não consegue ver, Espetor? O fantasma veio aqui e levou. Fantasmas não são reais. Acorde. O que? Então, você esteve aqui, não esteve? Eu? Aqui? Que merda! Era a caçadora de joias? Eu aposto que o fantasma também era. Não! Bro! Muito obrigado por resolver esse mistério do fantasma. Aqui a recompensa que eu prometi. Me deu um Pirates Book. Um artefato. Mais um artefato para minha gigantesca coleção de, sei lá, alguns. Que não é tão gigantesca assim. Mas, enfim. Agora eu vou em direção à minha casa. Pois é aqui que eu vou poder contar a fofoca do meu dia para o meu cacto. Falar com ele. Basket fish. Muito estranho. Realmente. E é isso aí. Vou finalizar o vídeo por aqui. No próximo vídeo, mais uma missão. Porque eu vou fazendo uma missão por episódio. Então é isso. Até o próximo episódio. É nóis!